Muito bem, gente, deixa eu girar rapidamente o assunto aqui, porque a atriz e modelo Fernanda Lima e a família dela se mudam pra Portugal em busca de mais segurança. Durante uma entrevista, ela disse o seguinte, gente, abre aspas, é muito gostoso viver aqui, a gente tá vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões, a gente vive sem medo, fecha aspas. O assunto tá dando o que falar nas redes sociais e tá repercutindo de uma forma até negativa pra atriz. Como é que você vê isso, Mano Ferreira? Porque não é só Fernanda Lima que saiu do Brasil em busca de segurança, né? Muitos brasileiros estão tomando essa decisão. Vai na Flórida pra você ver quantos brasileiros você vai achar lá? Eu tenho, inclusive, amigos que decidiram se mudar, muitas pessoas muito talentosas que estudaram, que poderiam estar contribuindo muito com o Brasil, tomaram a decisão de deixar o país. A gente vive um fenômeno chamado fuga de cérebros, né? De pessoas que conseguiram se qualificar, construíram a família e aí se desiludem com os problemas do Brasil e decidem sair do país. Isso é um problema grave. Eu acho que as pessoas não deviam ficar criticando a Fernanda Lima. A gente devia questionar e refletir sobre por que o país está com tantos problemas que gera uma desilusão nas pessoas a ponto de quererem sair do país. Essa é a discussão real. Mano, posso ser muito sincero com você? Problema de rico isso aí, né? Que tem condição de parar pra pensar e falar, ah, eu quero sair do Brasil. Se você for analisar, a maioria dos brasileiros nem tem condição de cogitar, mas nem pensar uma história dessa. Então, o problema é muito mais embaixo. Eu queria trazer aqui a história do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro está numa situação, e a gente já discutiu isso aqui no programa, calamitosa. A gente está simplesmente dizendo que no Rio de Janeiro o tráfico comanda a cidade. Exato. O tráfico domina milhões e milhões de pessoas. Estava dando uma olhada nos dados hoje pela manhã. Sabe quantas pessoas estão na jurisdição do Comando Vermelho, na capital fluminense? Um milhão e cem mil pessoas. Um milhão e cem mil pessoas ali estão sob o risco de vida ou morte, de acordo com o que os líderes do Comando Vermelho vão decidir. Aí a gente para pra pensar o seguinte. Imaginem essas pessoas se elas têm a possibilidade de cogitar sair do país. Não precisa nem sair do bairro. Só um contraponto. Tem brasileiros que preferem... Isso é um white problem people, querido. Mas tem brasileiros que preferem ir trabalhar como babá nos Estados Unidos. que vão fazer trabalhos não necessariamente de alça de qualificação. Mesmo esses são tantos que... Eu sei. Na realidade brasileira, são ricos. Mas o que eu quero dizer é que não são... Não é quem está esbanjando. É quem tem alguma condição de parar para pensar nisso. E isso é muito triste. Porque na prática a gente está perdendo pessoas qualificadas, brasileiras, que poderiam contribuir com o país. O que foi, Pepe, que você está balançando a cabeça? Não, assim, são coisas diferentes. Primeiro é o seguinte, né? Essa fuga de pessoas para Portugal, para o Canadá de brasileiros, realmente é um problema. Eu não consigo entender como é que uma pessoa faz um movimento desse. Porque Portugal, apesar de ser um país bonito, Portugal é um país que não tem mais a grandeza que tinha antigamente. O Brasil, apesar dos problemas, é um país muito mais interessante para você fazer a vida e para você lutar por melhores condições no Brasil. Agora, eu lembro que teve uma pesquisa recente que saiu na Folha de São Paulo dizendo que 70% dos jovens de 15 a 20 anos sonham em morar fora do Brasil de forma definitiva. Quando você vê, por exemplo, os jovens do Brasil, que na verdade é o futuro do Brasil, desistir do Brasil, isso me deixa muito mais triste do que o caso da Fernanda Lima, que é o caso isolado. E o que o Mano colocou aqui, é o discórdio dele no posicionamento, a fuga de cérebro. A fuga de cérebro do Brasil ocorre porque o Brasil, infelizmente, não dá as bases necessárias para essas pessoas trabalharem no Brasil com uma forma digna. Engenheiros do Brasil, quando se formam, não tem como trabalhar com engenharia. Mas o problema não é... Impressionante. A questão que a gente está discutindo aqui é segurança pública. Elas estão fugindo do Brasil, né? Tem muita gente fugindo do Brasil. Tem medo. Você pega os cariocas, a situação dos cariocas, a galera está querendo... O PP, tem gente se unindo... Vai acabar com o turismo. Se unindo para caçar bandido em plena praia de Copacabana. Vocês têm noção do que é? O Paulo, você estava falando do território... Posso só, Nelsinho, fazer um rápido break para você que está no rádio? Turma, a gente já volta com a discussão aqui, hein? São 10h52. Você está forte falando. No Rio de Janeiro ainda tem uma peculiaridade, né? Que tem um grande território dominado pela facção criminosa. Mais do que isso, tem outros territórios por outras facções criminosas rivais. Ou seja, já não é mais uma unanimidade de facções. E onde não é por essas facções é pela milícia. Ou seja, pelo ente para-estatal. Ou seja, o Estado não tem poder naquilo. O Estado perdeu. A polícia não serve pra nada. Por quê? Porque é lá quem comanda. É ou é a facção ou é a milícia. Veja só a situação de expectativa. Será que alguém lá no Rio de Janeiro tem expectativa de que a situação vai melhorar? Vai mudar o governo e vai ficar bom? Vai mudar o governador, o prefeito, o deputado, o presidente e no mês que vem vai resolver a situação da criminalidade? Vocês podem olhar as pessoas que de alguma forma passaram por uma tentativa de sequestro ou algo mais sério. Se essas pessoas têm um poder aquisitivo relativamente bom, a primeira coisa que elas fazem depois disso é pegar um avião. Eu conheço vários, vários. O problema do Rio de Janeiro são as trocas de tiros, né? Extremamente violentos, com bandidos armados de fuzil. Um tiro de fuzil pode percorrer até 2 mil metros e esse é o grande medo do Carioca hoje em dia, né? Carro blindado não segura tiro de 762, 556. Pode amenizar um pouquinho, mas não segura. Colete não segura também. Então é bem complicado, né? A gente vê bandidos andando com fuzil durante o dia, durante a semana. Eu tenho relatos, inclusive, de deputados do Rio de Janeiro, sargento Portugal, policial militar, deputado federal. Ele me noticiou um caso onde o policial militar, para entrar na comunidade onde ele assumiu o posto, ele tem que passar por uma blitz de traficante. O traficante olha dentro da viatura, vê se são os mesmos policiais, aí autoriza. Quando ele quer ir na padaria, ele levanta a mão, o traficante autoriza e ele vai na padaria. E o traficante ali é 200 metros com um fuzil. Ou seja, é a falência total do Estado. E você pode ter certeza que essa arma que está na mão do traficante não é de CAQ. Não é de colecionador, não é de atirador. Ela vem de forma clandestina, em contrabando, e é onde o crime organizado se utiliza desses equipamentos. Ou seja, se a polícia está pedindo autorização para subir no seu local de trabalho, você imagina a população como é que está. Fala, Tomé, para fechar. O que eu entendi que está sendo discutido, que é a ação da população. Que a população é tão criminosa quanto os próprios bandidos. Aí eu pergunto, quando o Estado tem a função de te defender e ele não te defende, quando você tem uma família assaltada, pessoas mortas, violência, e o Estado não faz nada... O problema, Tomé, é que eles estão desarmados ali. Teoricamente, eles estão desarmados. Se tiver um com uma pistola lá... Eu não entendo que essas pessoas são criminosas. Se tiver um com uma pistola lá, não adianta ser lutador de jiu-jitsu, não adianta ser lutador de boxe, maitai. Vai tomar uma invertida. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu vi também, todo quanto é local isso daí, são justiceiros que saem para pegar esses bandidos. Mas basta ter um armado ali, para não acabar bem essa história. Os caras estão organizados em grupos, listas de presença, um negócio assustado. Milícia 2.0. Gente, olha só. O que foi, Mi? Pediu? Não, eu ia falar que aqui nos Estados Unidos é muito comum essa coisa do bairro ter o Neighborhood Watch, né? Que até são pessoas que moram numa região específica que se organizam quando tem algum momento que está mais perigoso e tal. Elas se organizam para manter a segurança do bairro. Não são armadas. A indicação até tem um treinamento de segurança e elas são indicadas a ligar para a polícia. porque aqui não tem essa segurança que muitas vezes no Brasil a gente tem uma segurança mais treinada e tal. Aqui geralmente não tem, né? E a segurança privada. Então tem o Neighborhood Watch, que são comunidades que se organizam para manter a proteção do bairro. Então, vamos lá.